Olá meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu vim com o Aerotrack Simulator 2. O trajeto ali que tá aparecendo no GPS parece ser enorme, gente, mil e poucos quilômetros, mas na verdade não é. Esse mapa aqui é o ProMods, que a galera falou dele e eu resolvi baixar. Como é que funciona esse mapa aqui? Ele é gratuito e são várias partes pra você baixar. Porém, se você quiser baixar tudo de uma vez, porque eu, no meu caso, tava demorando demais baixar as partes, eu não sei porquê, mas tava demorando muito, você tem a opção, se você pagar um dólar, você tem a opção de baixar todos os arquivos juntos, num arquivo só, então fica mais tranquilo, né? Depois você vai abrir o arquivo e tal, e vai ver os arquivozinhos bonitinhos separadinhos, mas você tem a opção de baixar um arquivo só. É um gig e pouco, 1,6, 1,7 por aí. Ele tem algumas partes bem poculiares, bem diferentes no mapa, achei bem interessante, vou mostrar aqui pra vocês o mapa dele. E eu andei, comecei a jogar ele em live, então tem algumas partes aqui que eu tô descobrindo. E ele tem algumas partes, gente, que não tem nos outros mapas. Tem esse pedaço aqui da Irlanda, tem, assim, vários locaizinhos que... Não tem nos outros mapas. E esse trajeto que eu vou pegar aqui, eu peguei ele, fiz um, achei muito interessante, que tipo, você olhando o mapa, é porque aqui tá assim, né? Mas você olhando o mapa assim, você não imagina que lá em cima tem um pedacinho, tem quase um outro planeta, né? Tem um negocinho aqui. Então eu resolvi pegar um caminho aqui, uma carga, um caminho ótimo, uma carga, pra mostrar como é que é que chega lá, gente, mas é muito interessante. Ele pega aqui um pedaço da Finlândia, Noruega, Rússia, bem interessante. E aqui, gente, parece assim, uns picos de neve. O mapa é bem interessante. E se liga, eu não tenho ainda, né, caminhão próprio, mas dá uma olhada. Os nomes que são as coisas de louco, né? Olha lá, ó. É pra lá também, ó. Tá vendo? São coisas de enlouquecer os nomes. Olha, Noruega pra Finlândia, Rússia. Então assim, ele tem bem, é bem interessante. Tem partes aí, ó, que você não conhece. E aqui... Tem disponível... Pra jogar. Olha, gente. Até Islândia. E eu resolvi pegar aquele lá pra mostrar, né? Que é bem interessante, porque é um mapazinho assim, tá tranquilo aqui, né? Onde eu tô, mas por mais que esteja frio, tá tranquilo. E lá você vê os picos de neve, então é bem bacana. Outra coisa também do mapa, é que eu achei esse mapa muito bonito. Deixa eu mostrar aqui, ó. As cargas, elas são muito vivas, né? As cores, assim. Ele é bem... Achei muito bonito. Eu vou sair daqui onde eu tô. Tem mil e poucos quilômetros, mas na verdade eu vou fazer a travessia de balsa, né? Então ele vai... Na verdade é pequenininho o trajeto. Pegar um... Naviozão aí, como eu digo, né? Vamos fazer o... Trajeto. Vou fazer alteração nenhuma. Configuração nenhuma. Vamos lá. Lembrando que, né? Mapa novo, eu não utilizo o câmbio. Esse mapa, ele é um mapa muito bonito. Esse é o ProMods, ele é bem vivo, bem... Bem real. Achei bem interessante. Tem que parar aqui e ver se não tem NPC, né? Tem que parar aqui e ver se não tem NPC. Gente, o visual dele é muito... Muito real, né? Bem... Bem bonito. Nossa, que eu tenho que entrar aqui, filha. Eu vou ter que dar uma aberturinha maior aqui. Uma subida de leve na calçada, coisa suave. Gente, há uns lugares. Aperta a DR, irmão. Olha só que lindo o visual. Bem devagar pra não dar... Não dar M. Eles me deram o lugar mais apertado pra chegar, né? Mas tudo bem. Se liga na visão. Olha as nuvens. As montanhas, o mazão. Como é que o mapa é vivo? Não tem ninguém ali, eu vou poder... Eu queria fazer uma aberturinha maior, assim, mas se o cara deixar, né? Deixou ali. Valeu, parceiro. Outra coisa também que eu reparei nesse mapa aqui é que tem muita polícia. Olha só, gente. Que coisa gostosa. Ah, bacana. É melhor deixar o gostoso pra depois. Antes que eu bata aqui. Olha como é que é, gente. É muito... Muito interessante. Bacana, né? Coisa linda, né? Bom, tem que entrar aqui. Deixa eu ver. Slow. Já tá mandando devagar aqui, ó. É aqui, né? É. Pela placa ali. Tem uma galera ali parada, gente, mas dá pra perceber que tem uma seta em cima e aí outra seta verde ali, ó. Eu ainda tenho que ir pro lado ainda, né? Não bastasse toda a situação, eu ainda tenho que ir pro lado. Porque a galera tá toda paradinha aí, né? Aí eles deram um espaço bonitinho pra cidadão aqui conseguir passar, né? Eu vou passar pro lugar errado, porque eu acho que era na outra entrada ali. Tudo bem. Acho que eu vou passar. Opa, deu uma prendida de leve, mas passou, passou. Passei aqui uma vez, né? Depois com o tempo a gente já começa a calcular melhor aí o espaço. E aí, ó. Kirkenes para esse lugar aqui, gente. Pelo já, o início você já dá pra perceber que... Ainda dá pra perceber que é longe, né? O negócio já vem com... E é 32 horas, gente, pra chegar lá em cima, ó. O lugar é basicamente quase fora do planeta, né? Agora eu paro aqui, ó. Olha o look da região. Olha só que coisa linda a neve ali nas montanhas ali. O mar, detalhe pro mar. O mar ali meio congelado, ó. O gelo ali. Olha só, gente. A viagem do local, cara. Que maneiro que fizeram aqui. Muito interessante. Aí, chegando aqui, é logo ali que estaciona. Tem até uma garagemzinha ali, ó. Vou estacionar aí logo aqui, né? Ali na frente. A que eu peguei era aqui. Essa daqui já é mais internamente. A primeira que eu peguei. E aqui ainda tem dois pontos. Ainda tem dois pontos, gente. Ou seja, tem mais local. Mais um localzinho pra descobrir. Tem um ônibus ali, né? Pra lá, ó. Gente, olha aqui, então... A região. Se liga no look da região. É bem aqui que eu tenho que entrar nesse apertadinho. Tadinho. Isso deve estar um feio danado aqui dentro. Ou melhor aqui fora. Acho que a casinha ali, hein? Olha, gente, olha o mercado na região. Eu achando que quase não tinha civil... Que eu quase não tivesse civilização aqui. Bom, pra estacionar aqui, eu posso entrar ali, eu posso ir ali. E aí, eu posso ir ali, eu posso ir ali, eu posso ir ali. Cara, o que é tenso de estacionar gravando... É que a minha câmera tá tapando o retrovisor lá de cima. Não tô enxergando. Tô enxergando só com o pequenininho de baixo. Tentar aí de ré, hein? Sem a câmera de fora. Vamos tentar ir com a câmera de dentro. E aí Aêêêê Vitória Foi gente Deu tudo certo Esse serviço excelente E bom também que deu pra mostrar Uma região bem interessante Que a gente não vê Nos outros mapas E esse mapa aí mostra A parte da Finlândia Noruega Toda aquela parte Bem geladinha Bom meus amores Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Curtam o vídeo Se inscrevam no canal Ativem as notificações Para ficarem ligadinhos Em vídeos E lives Beijos Vai com tudo